Assista agora na TV Pão de Bahia, a cidade da tecnologia, Itabaiana, com Paulo Mendonça na casa do chefe. Pessoal, enquanto eu frito esses frangos, eu vou chamar o quadro via turismo, direto de Sergipe com meu amigo Paulo Mendonça. Conta aí Paulo, onde você anda? Estou literalmente no centro do estado de Sergipe, o 27 aqui, bem no centro. Essa é a cidade de Itabaiana, são 100 mil habitantes. Uma cidade também conhecida como a capital nacional do caminhão, cidade do ouro e agora também conhecida como a capital da tecnologia que você vai ver. Vem comigo! A Jansoft, sempre buscando a excelência, acredito verdadeiramente que conseguiu inspirar novas empresas, novos jovens a também desenvolver tecnologia. E hoje a Itabaiana se tornou um polo de tecnologia exatamente devido a essa busca incansável pela qualidade, pelo desenvolvimento, pela inovação. A tecnologia vem crescendo muito, né? Itabaiana, se você for analisar, ela está centralizada no estado de Sergipe e os empresários resolveram inovar nessa área de tecnologia. O povo de Itabaianense é tudo trabalhador, guerreiro, batalhador. Além da CDL e comércio em geral, o município também fez a sua parte, todo mundo unido para receber cada vez mais as pessoas para fazer suas compras aqui no comércio mais barato de Sergipe. Eu sou de Aracaju, Sergipe e nunca conheci uma cidade tão movimentada em relação ao comércio como Itabaiana. Esse período de festa está maravilhoso, nossas vendas estão assim, graças a Deus, bombando. Muito tradicional essa campanha natalina de final de ano. Não poderia deixar de fazer essa campanha brilhante, que está premiando no sorteio final, dia 15 de janeiro, esse automóvel, esse Renault Kwid. E são 5 mil prêmios instantâneos, que serão entregues nas lojas. Então, o cliente, além dos 5 mil prêmios, terá direito ao sorteio, dia 15 de janeiro, desse automóvel zero quilômetro. A campanha está sendo sucesso, sei que esse ano vai ser um ano já melhor do que o ano passado. E vamos trabalhar sempre em prol do nosso comércio de Itabaiana. Nesse período natalino, lojas de decoração como essa aqui, ó, é super lotada o tempo todo. As vendas cresceram realmente mais um pouco, justamente por conta do décimo terceiro que o pessoal está recebendo. Graças a Deus, a gente vem notando o aumento das vendas, da procura das clientes, no meu caso, moda feminina. O prefeito, Adailto, ele fez a ornamentação da cidade, está belíssima. Outra coisa também muito importante no nosso município, é décimo terceiro em dia, porque o dinheiro é ali, ele é gasto aqui mesmo na nossa cidade. Agora, venha para Itabaiana, venha conhecer Itabaiana. Nós estamos aqui de braços abertos, esperando vocês. Itabaiana, conheci há sete anos atrás, me apaixonei por Itabaiana. Convidamos a cantora Camila Cristina para se apresentar em diversos pontos aqui de Itabaiana. Veja como foi a recepção. Uma das empresas que mais contribui com o crescimento da tecnologia aqui em Itabaiana é a Jansoft. Desde QR Code na mesa e o cliente faz o pedido, acompanha a sua conta em tempo real, ele chama o garçom, onde nós temos o buffet de almoço, nós temos um cardápio variadíssimo em petiscos, um cardápio de pratos executivos, porque assim, na verdade, o nosso conceito é um gastro bar. Porque nós estaremos, sim, de braços abertos, com muito amor, com muito carinho para recebê-lo e proporcionar em vocês as melhores experiências. Sônia Confecções. Produz para você e para a sua empresa com a melhor qualidade. Sônia Confecções. Em Itabaiana, Sergipe. Você, cliente e amigo, pode encontrar os pneus da Lei Alcottari aqui na nossa loja, na cidade de Areia Branca, na BR-235, no quilômetro 32. Venha, faça-nos uma visita. Temos vendas no atacado e no varejo. Trabalhamos com as medidas aro 13, 14, 15, 16, 17. Venha, aqui você vai ter o melhor produto e o melhor atendimento. Liga o cotário e pneus remoto. Esse é nosso, nesse eu confio, esse eu garanto. Vai um alô, bom dia para o prefeito Adailton Souza. Olha, gente, como foi bacana estar aqui na capital sergipana da tecnologia. Também conhecida como a capital nacional do caminhão, terra da castanha e que tem o comércio mais barato de Sergipe. No próximo domingo nós vamos estar em uma outra cidade. Quem sabe, pode ser na sua. Você se viu na TV Fã de Bahia. Oferecimento. CTL Itabaiana. Fortalecendo o comércio. Contêiner Castro Bar. Aqui é o seu lugar. Sonha Confecções. Produzindo o melhor. GeoSoft Informática. Um mundo de tecnologia. Ilio EcoTire Pneus Remoldi. De areia branca para todo o Brasil.